Olá, eu sou o Fábio Corrêa e hoje eu vou te ensinar a fazer um merengue italiano. A gente sabe que existem basicamente três tipos de merengue, francês, suíço e italiano. E aqui no canal, se você clicar no card que está aqui em cima, você vai conhecer um pouquinho sobre o merengue suíço. Se já estiver no meu canal e na fanpage todos os três merengues, você vai ver no card aqui em cima o link dos três vídeos. Ou na descrição desse vídeo aqui, se você estiver no Facebook, também vai ter os links para você. Se o merengue francês já estiver no canal, você vai ver aqui no card também. Se não, é só aguardar um pouquinho que mais pra frente a gente fala dele. Então aproveita agora, clica no curtir aqui embaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, todos os seus amigos, em todas as redes sociais, pra gente elevar o nível da nossa confeitaria aqui no Brasil. Todas as quantidades dessa receita estão na descrição desse vídeo, aqui embaixo se você estiver no YouTube ou aqui em cima se você estiver no Facebook. E a primeira coisa que você já pode fazer é pegar as claras e colocar na batedeira em velocidade baixa. Coloca ali na velocidade 1 ou 2, só pra gente ir quebrando um pouco essas claras e ela vai começar a fazer uma espécie de espuma, umas bolinhas em volta. Depois que você fizer isso, você pode colocar na panela já direto o açúcar e a água e aproveita pra antes de ligar o fogo, misturar bem pra não ficar aquelas pelotinhas de açúcar. Mistura e depois não mexe mais. Liga o seu fogão em fogo médio pra alto e vai acompanhando a temperatura. Aqui é muito importante você ter um termômetro. A temperatura nesse caso vai fazer total diferença do seu merengue dar certo ou não. Você vai deixar aquecer essa calda de água com açúcar até aproximadamente 110, 112 graus. E quando chegar nessa temperatura, você vai lá na sua batedeira e aumenta a velocidade pro máximo pra gente realmente começar a montar as claras. Continua monitorando a temperatura da calda e quando essa temperatura chegar a 121 graus, você já pode desligar o fogo e imediatamente despejar essa calda sobre as suas claras que já devem estar montadas nesse ponto. E você vai despejar em ponto de fio, sem ficar despejando aos pouquinhos não. Você vai colocar devagarzinho como você tá vendo no vídeo aí, porém sem interromper. Feito isso, deixa a sua batedeira batendo por bastante tempo até que você coloque a mão ao redor do bowl da batedeira e perceba que a temperatura já chegou próximo da temperatura ambiente, que já esfriou bastante. Isso é importante pra que você tenha um merengue mais bonito, mais brilhoso e mais liso. Assim que o seu merengue tiver já esfriado, né, que já tiver uma temperatura boa pra gente pegar e manusear, você vai reparar também, uma outra dica, é que até o barulho muda na hora que você tá batendo o merengue, enquanto ele tá quente, é um barulho e quando ele esfria ele faz um outro som e você vai reparar na hora que você fizer aí. Desliga a batedeira e no meu caso aqui eu coloquei num saco de confeitar com um bico pitanga com muitos frisoszinhos só pra te mostrar alguns exemplos de decoração que você pode usar em cima de bolos, em cima de sobremesas, em cima de mousses, sorvete. Você pode aplicar esse merengue em qualquer doce que você fizer. Qual é a diferença, então, entre o merengue italiano e o suíço que nós já falamos? O merengue italiano, ele é feito com claras, açúcar e água. Primeiro a gente começa a bater as claras, faz uma calda de açúcar e depois é despejar nas claras, como eu já te expliquei. Não tem problema de você consumir esse merengue cru, entre aspas, porque quando você coloca essa calda sobre as claras, a calda tá ali a 120 graus, na hora que você despejar, ela vai cozinhar as claras e todos os riscos de contaminação a gente elimina nessa etapa. Uma outra coisa interessante desse merengue é que ele suporta bem o calor. Esse é um merengue que você vai ver muito em cima de tortinhas de limão, porque são nessas tortinhas que a gente costuma passar o maçarico, né? Queimar o merengue pra ficar com aquele aspecto meio dourado, meio queimadinho. Então esse tipo de merengue suporta muito bem esse calor direto da chama do seu maçarico e é por isso que a gente prefere usar ele do que um merengue francês, por exemplo, tá bom? Esse vídeo de hoje foi pra te explicar um pouco sobre o merengue italiano e logo em breve, se já não saiu no canal, logo em breve você vai ver uma aplicação desse merengue italiano numa sobremesa incrível. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!